Fala clã! Aqui quem fala é o Anderson do canal Nerd Setup Games e no vídeo de hoje eu vou trazer mais algumas novidades anunciadas pela DICE para a quinta temporada do BF2042. E vamos falar também sobre as verdadeiras razões por trás do cancelamento do Battlefield Mobile. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos para o vídeo! Para começar, a DICE anunciou que vamos ter melhorias naquele sistema de mostrar o dano que você deu no inimigo, aquele indicador de quanto de dano você deu em cada tiro. Talvez alguns de vocês nem saibam que isso exista, acontece que esse sistema vem desativado por padrão, você tem que ativar manualmente no menu, porque de acordo com a DICE ainda está em uma fase de três testes. Mas eu realmente recomendo que vocês ativem, não é como se tivesse algum tipo de bug, ele funciona muito bem, mas a DICE mostrou que a versão final dessa funcionalidade vai chegar na quinta temporada e vai dar algumas opções a mais de customização, como poder escolher em que parte da tela você vai querer que apareça o dano que você está dando no inimigo, por exemplo. Além disso, com a chegada da quinta temporada, a DICE também vai começar a fazer um retrabalho nos especialistas. Lembrando que o último mapa do lançamento a ser retrabalhado, o Ampulheta, deve chegar na metade dessa quinta temporada. E a gente não sabe se todos os especialistas vão ser retrabalhados agora que eles estão terminando os mapas, mas confirmadamente teremos várias alterações no Dozer e no Irish. Começando pelo Dozer, ele vai ter três principais mudanças. Primeiro, quando estiver usando o escudo dele, ele vai ser mais rápido e mais ágil do que é hoje. A movimentação vai ser melhorada e vai ser mais responsiva. Além disso, o hitbox do escudo vai ser melhor também, vai ser maior. Segundo, ele vai conseguir usar o escudo enquanto usa uma tirolesa, o que potencialmente é um grande diferencial em sua jogabilidade. A gente sabe que as tirolesas são muito importantes pela comoção em vários mapas e isso pode ser uma vantagem muito grande para quem joga de Dozer. E terceiro, os tiros inimigos que o escudo do jogo defletir agora terão um spread maior. Eles vão se espalhar mais. Ou seja, vai ser um nerf nessa reflexão que o escudo faz dos tiros. E eu nem jogo muito de Dozer, mas eu não sei se concordo muito com essa mudança porque eu nunca vi ninguém morrer para esses tiros refletidos e eu nunca morri para isso e eu nunca consegui matar ninguém com isso. Então, sei lá, eu acho que você tem que ser meio burro para continuar atirando no escudo dele até morrer dos tiros refletidos. Mas se tem alguém que jogue bastante de Dozer aqui, deixa nos comentários se é fácil matar e morrer com essas balas que são refletidas. E se essa mudança faz realmente sentido. Eu gostaria de ver a opinião de alguém que jogue mais de Dozer para dizer isso. Agora, falando do Irish, no momento a Dice está trabalhando apenas na sentinela dele, aquele item que intercepta explosivos, mas não está mexendo no escudo por enquanto. Então, na temporada 5, a sentinela do Irish vai funcionar um pouco diferente. Primeiro, quando você colocar ela no chão, ela vai demorar coisa de um segundo para começar a funcionar. Seria um tempo de boot, como se estivesse inicializando. Após esse tempo, ela vai ficar no estado de procura por explosivos, até que algo seja atirado na direção dela. Assim que isso acontecer, ela vai interceptar esse explosivo normalmente, como é hoje, e passar coisa de 5 segundos no estado de interceptação, onde ela vai destruir qualquer explosivo lançado dentro desses 5 segundos. E após isso, vai haver um estado de dormência, como se o equipamento estivesse resfriando ou recarregando. Esse estado vai durar cerca de 7 segundos e meio. E só após isso, ela vai poder interceptar explosivos novamente. Honestamente, é um Nerf muito bem-vindo nessas centinelas que estavam sendo muito usadas para camperar com tanque e antiaérea, muitas vezes ficando na base até e se tornando praticamente invencíveis rodeadas com sentinelas. As sentinelas também vão receber umas luzes que vão dar um feedback visual sobre cada um desses estados. E elas não vão conseguir interceptar granadas de pulso eletromagnético, C5 e tiros de tanque, o que mais uma vez termina sendo uma ótima mudança em relação ao principal problema desse item, que eram tanques camperano. Eu só espero que eles realmente estejam planejando retrabalhar também os outros especialistas, porque embora essas mudanças pareçam bem-vindas sim no Iris e no Dozer, todo mundo sabe que existem especialistas muito mais problemáticos que realmente precisam de mudanças. Também teremos na quinta temporada grandes melhorias na movimentação da câmera do soldado. O movimento da câmera vai parecer mais físico. A DICE disse que vai ser como se você realmente tivesse com um soldado se movendo pelo cenário e será mais parecido com o que era nos BFs anteriores. Mas caso você não goste dessa mudança dessa nova câmera, caso já esteja muito acostumado com a atual, vai ter sim uma opção para ligar ou desligar essa nova câmera no menu do jogo. Também foi dito que a câmera vai ter menos movimento de translação e será mais focada na rotação, o que deve simular melhor o movimento de uma cabeça em relação ao corpo. Isso deve deixar tudo mais mais realista. É algo que realmente apenas ouvindo falar assim não dá para ter uma noção tão boa, então resta esperar para ver. Mas eu acho que é uma mudança bem-vinda, porque eu sempre achei o movimento da câmera no jogo um pouco estranho, um pouco artificial comparado aos jogos anteriores. Além disso, a corrida do soldado também deve mudar dependendo do peso da arma que ele está carregando. Eu já estava editando o vídeo aqui quando saíram mais algumas notícias muito legais sobre a quinta temporada e eu não podia deixar de fora desse vídeo. Acontece que a DICE anunciou que também vai fazer um retrabalho nos veículos nessa quinta temporada, mais especificamente e principalmente nas configurações de armas dos veículos. Para começar, vários veículos vão perder opções de munições explosivas. A DICE quer que os veículos de transporte realmente funcionem como veículos de transporte. O LATV4, por exemplo, não vai ter mais canhões explosivos, que honestamente eu amava, mas eu sempre achei muito op. No lugar disso, agora ele vai ter um tipo de canhão antiaéreo. Agora uma notícia que a maioria vai amar, o HIND e o Condor, que são os veículos aéreos de transporte, não vão mais ter aquele canhão explosivo na frente na quinta temporada. Não sabemos se ele vai ser substituído por uma terceira metralhadora ou se eles vão ficar só com as duas metralhadoras que já tem, mas o canhão vai sair. O que era o desejo de muita gente e eu me incluo isso porque eles eram muito OP. Mesmo com algumas modificações recentes da DICE para deixar eles mais fracos, aquele poder explosivo deles para um veículo que a princípio é um veículo de transporte é simplesmente ridículo. E que bom que a DICE finalmente está ouvindo a comunidade que pedia isso há muito tempo. A antiaérea móvel do jogo agora vai ser mudada para uma categoria própria de veículo. Antes ela compartilhava uma categoria com outro veículo e acontecia que as pessoas podiam escolher o outro veículo e o seu time ficar sem antiaérea móvel, então agora sempre vai poder haver uma antiaérea móvel disponível no seu time. Além disso, os canhões dela vão ser totalmente substituídos por novos e melhores canhões antiaéreos. Também foi dito que o novo mapa da quinta temporada vai ter antiaéreas estacionárias que vão poder ser destruídas e que isso talvez possa chegar aos outros mapas do jogo, embora não seja uma certeza ainda. Outra notícia legal é que os gunners de alguns veículos vão poder usar a mira thermal no lugar do zoom, mas os pilotos não vão ter a sua opção por enquanto. Além disso, o M5C Bolt vai perder o canhão de 30mm, mas vai continuar com o canhão explosivo de 50mm, porque embora o canhão de 50mm tenha um poder de fogo maior, ele não consegue fazer um spam de explosivos tão grandes que o canhão de 30mm consegue. Também não vai ser mais possível matar o piloto do Bolt com um sniper. O vídeo dele vai ser tipo blindado agora. A DICE disse que decidiu fazer isso porque os jogadores estão tratando o Bolt como se fosse um veículo leve, quando na verdade ele seria mais como um veículo de blindagem média. Então essa blindagem no vidro vai ser adicionada para refletir isso. Agora para encerrar falando sobre os jatos, a DICE disse que vai dar Rocket Pods para eles, ou seja, mais mísseis para os jatos. Além disso, a câmera vai ser melhorada, deve parecer mais responsiva. E com essas mudanças na quinta temporada também vai ser possível continuar manobrando o jato enquanto olha para trás. Quem joga de jato sabe que atualmente isso só é possível nos jatos do BF Portal. No modo guerra total, nos jatos do 2042 mesmo, se você olhar para trás você para de manobrar o jato quase que totalmente. Por fim, na semana passada Alex Seropian, o fundador da Industrial Toys, que era o estúdio da EA por trás do BF Mobile, falou um pouco sobre o que levou a EA a cancelar o jogo e fechar o estúdio. E na verdade houveram três principais problemas que levaram ao cancelamento do BF Mobile de acordo com ele. O primeiro, e mais óbvio, foi o próprio lançamento desastroso do BF 2042, que esfriou muito o hype da comunidade e desestimulou totalmente o lançamento de um Brofield Mobile. O segundo ponto foram mudanças recentes na Apple que tornaram muito mais cara a distribuição de jogos nas plataformas da Apple. E por fim, mas não menos importante, nesse meio tempo houve o lançamento do Apex Mobile. E esse lançamento teve dificuldades e não foi nenhum grande sucesso, e terminou servindo como o último prego do caixão do BF Mobile e da Industrial Toys. É claro que o Alex Seropian lamenta a decisão e disse que eles estavam criando um verdadeiro concorrente do COD Mobile, então não era um trabalho pequeno. De acordo com ele era como recriar um BF 3 ou um BF 4 dentro da Unreal Engine, guardando claro as devidas proporções por se tratar de um jogo mobile. Então é realmente uma pena que por causa do lançamento desastroso desse BF, a própria expansão de toda a franquia tenha sido prejudicada. Então galera, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e falou!